Vamos começar o nosso calendário econômico semanal, Sarah Belman aqui falando com vocês, muito bom dia, vamos falar sobre como está o mercado nessa segunda-feira, como abriram as coisas, iniciaram a semana, quais são as previsões, o que nós temos para trabalhar essa semana, vamos lá, é daí. Muito bom dia, vamos dar início ao nosso webinário, nosso calendário econômico semanal, Sarah Belman aqui com vocês, gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês e vamos falar um pouquinho sobre o que nós temos essa semana, como o mercado abriu nesse dia de hoje, quais são as perspectivas, as projeções para esta semana e mais algumas novidades que nós teremos para trabalhar na semana que vem. Essa semana um pouquinho calma, nós vamos ter aqui praticamente webinários somente na quarta e na quinta-feira, hoje apenas o calendário econômico semanal, amanhã nós não teremos nada específico, quarta-feira vamos falar sobre estoques de petróleo bruto no mesmo horário de sempre, às 13h15 da tarde aqui de Londres, às 11h15 da manhã do Brasil. Também teremos a divulgação da Levis, vai divulgar os seus resultados de irne-seasons na quarta-feira, então o webinário vai ser às 6h da tarde daqui de Londres, às 2h da tarde do Brasil. A gente ainda não sabe, pois não está mencionando na divulgação se vai ser after, vai ser after market, pós mercado, se vai ser pré-market, antes do mercado abrir no dia seguinte, mas de qualquer forma, esse horário viabiliza os dois dados para a gente poder trabalhar, então vamos ter esse horário, esse Wearing Seasons da Levis Strauss. Na quinta-feira, vamos falar sobre pedidos iniciais por seguro-desemprego, um dado bastante interessante que movimentou muito o mercado de ações hoje pela divulgação da semana passada, né, e a gente já vai falar um pouquinho sobre isso mais tarde. O horário de Londres aqui é às 1h15 da tarde, vai ser às 9h15 da manhã, o horário da divulgação do resultado. Nós normalmente sempre começamos 15 minutos antes da divulgação, então até mesmo para passar os dados para vocês, como que está o andamento do mercado, enfim, quais são as projeções e as perspectivas. Muito bem, na semana que vem, nós vamos começar aí uma nova temporada de Uniseasons, né, a gente, na verdade, fala temporada, mas ela nunca acaba, né, só que a divulgação, ela começa a ser em quantidades maiores, várias empresas relatando seus resultados no mesmo dia, então, nós temos aí Luiz Viton, temos Goldman Sachs, JP Morgan Chase e o Citigroup, né, normalmente começam aí os bancos relatando as divulgações dos seus resultados, isso é o que a gente já tem para trabalhar na semana que vem. Quem ainda não participa de Uniseasons e gostaria de participar, por favor, depois do webinário, procura o seu gerente de contas, a gente tem bastante, bastante coisas interessantes que a gente pode fazer nessas temporadas, de acordo aí com a forma de trabalho de cada um de vocês, com o perfil de cada um de vocês. Na semana passada, nós fizemos um trabalho de IPO aí com a curseira, né, a gente já cheguei a passar um e-mail para todos vocês, cada gerente de conta passou para todos os seus clientes, que foi uma IPO aí de uma empresa que estava sendo lançada no mercado e nós já estamos aí fazendo excelentes resultados com quem já está trabalhando nessa IPO da curseira. Todas as posições estão muito, muito lucrativas para quem está trabalhando com ela. Nós vamos ter uma nova IPO que vai se lançar no mercado aí no dia 14 do 4, 14 de abril, e eu já estou passando para vocês agora, que é a Coinbase. Então, para quem não conhece a Coinbase, eu vou falar para você agora exatamente aquilo que você precisa saber. Então, em breve, você vai poder comprar aí a empresa que ajuda a comprar o Bitcoin. A Coinbase, ela é a maior criptomoeda de câmbio dos Estados Unidos. Ela anunciou planos para ir a público no dia 14 de abril, como o Tickter Coin, mas ela vai evitar o processo tradicional de oferta pública inicial, de contratar bancos de investimento para despertar esse interesse e financiar o negócio. Em vez disso, a Coinbase planeja lançar as suas ações diretamente na Bolsa de Valores Nasdaq, por meio de uma chamada listagem direta, que é uma técnica iniciada por grandes nomes, como a Spotify, por exemplo, nos últimos anos. Essa escolha não tradicional, moderna, faz aí certo sentido para que a narrativa da Coinbase, visto que a empresa ajudou, incentivou aí a mania da criptomoeda de não estabelecimento na última década. Resta ver aí se o próprio Bitcoin realmente substituiu dólares ou se desenvolve ainda mais como um ativo especulativo. Então, o que a Coinbase realmente faz? Digamos que você queira comprar o Bitcoin. Você tem duas opções. Implantar computadores sofisticados e poderosos para extrair Bitcoins, resolvendo problemas matemáticos complicados ou comprá-los em Bolsa. O primeiro é extremamente caro e exige uma tonelada de know-how técnico, enquanto o último requer aí nada mais do que abrir uma conta em uma referida Bolsa, né? E é por isso que a maioria das pessoas acaba comprando Bitcoin em vez de minerá-lo. E aí que entra a Coinbase. Para muitos entusiastas aí da criptografia, a Coinbase opera com uma troca online direta e permitindo que compradores e vendedores de varejo se encontrem no meio e encontrem um preço. Para usuários mais experientes, a Coinbase oferece uma plataforma de negociação robusta chamada Coinbase Pro, com um conjunto completo de recursos e gráficos para ajudar você a sondar as profundezas do mercado de criptografia. Ele também oferece um serviço de carteira gratuito aí que permite aos usuários armazenar com segurança as suas criptomoedas. A Coinbase teve sucesso não apenas por realizar essas tarefas de forma eficiente, mas também por manter aí os dados pessoais de seus usuários protegidos. Bastante trocas de criptografia semelhantes surgiram e desapareceram e muitas falhas no teste de proteção das contas dos seus usuários. E uma dessas falhas mais espetaculares foi o hackeamento de câmbio japonês da MT-GOX, que resultou aí na falência da empresa e na perda de bilhões de dólares em Bitcoin. Houve outros também, mas em um relatório de julho de 2020, a Coinbase revelou que tinha mais de 35 milhões de usuários, incluindo aí clientes de varejo e empresas institucionais e 5 milhões de usuários a mais do que no ano anterior. E aí vem aquela pergunta, mas como a Coinbase ganha dinheiro? A Coinbase não cobra pelo armazenamento da sua criptomoeda em seu popular serviço de carteira, né? Em vez disso, ela ganha taxas de comissões quando você realmente compra e vende criptomoedas, como o Bitcoin e a Ethereum. Eles incluem dois tipos de taxas. A taxa de margem, que também é conhecida como spread. A Coinbase cobra cerca de 0,5% para compras e vendas de criptografia, embora essa taxa varie dependendo da condição de mercado. A taxa de margem que você acaba pagando depende da mudança no preço entre o momento em que você obtém uma cotação e o momento em que o pedido é realmente concluído. E também tem a taxa da Coinbase, que é uma comissão sobre todas as transações criptográficas cobradas além do spread. Então, quando você realmente paga, depende da sua localização e do valor total da sua transação. A Coinbase, ela também possui várias outras linhas de negócios além dos seus serviços de câmbio. Ela tem a Coinbase e-commerce, ela tem o cartão Coinbase, ela tem a moeda, criptomoeda, né? Da própria Coinbase, que é o SDC. São esses três serviços. E aí vem aquela pergunta. Quanto vale a Coinbase? Quanto é o valor que ela vai ser lançada no mercado no dia 14 de abril? Valorizar startups pode ser um desafio. Como empresas privadas, nós só temos uma visão da avaliação de uma startup quando ela aceita novos investidores externos. A última avaliação formal da Coinbase, ela foi no ano de 2018, quando ela aceitou 300 milhões de dólares em novos financiamentos. Na época, a empresa valia 8 bilhões de dólares. Até que a Coinbase, ela lidere novas informações financeiras após abrir o capital, quando ela vai passar a operar na Nasdaq, não saberemos quão lucrativo o negócio realmente é ou que tipo de receita está gerando a cada ano. Mas não se surpreenda se a Coinbase terminar o seu primeiro dia como uma empresa pública bem ao norte desse número. A popularidade do Bitcoin aumentou dramaticamente desde 2018, proporcionando retornos excepcionais aos investidores e também à própria empresa Coinbase. Relatórios recentes aí indicam que a Coinbase vale bem ao norte da sua avaliação de 2018. Um relatório da Axios descobriu que a empresa foi avaliada em torno de 100 bilhões de dólares quando vendeu ações no mercado privado. Então, qual será a sua verdadeira capitalização quando ela entrar no mercado ainda permanece desconhecida? O que eu posso falar para vocês a respeito dessa operação da Coinbase é que 100% de certeza ela vai ser uma oposição em que todos os investidores que entrarem vão ganhar muito dinheiro com ela, muito dinheiro mesmo. É uma oportunidade muito, muito boa de entrar nesse mercado. Fechando um pouquinho a IPO, vamos falar um pouquinho de mercado, ações. Quem está trabalhando com o mercado de ações? Elas saltaram nessa manhã de segunda-feira aí com os comerciantes analisando o relatório mensal de empregos da semana passada, conforme eu havia falado anteriormente, muito mais forte do que o esperado e antecipando aí uma semana movimentada de comentários dos membros do Federal Open Market Committee. O Dow Jones ganhou mais de 200 pontos, ou cerca de 0,7% logo após o sino de abertura. O SPX 500 e o Nasdaq também ganharam com última apresentação de desempenho superior à medida que as ações de tecnologia ampliaram os ganhos recentes. Hoje, segunda-feira, os comerciantes voltaram aí de um feriado prolongado após o fechamento do mercado de ações na sexta-feira, em observância aí à sexta-feira santa, com o resultado. O pregão regular da segunda-feira, ele marca o primeiro desde o relatório de empregos de março lançado na manhã de sexta-feira, que mostrou aí que a economia ganhou impressionantes 916 mil folhas de pagamento no mês passado, com uma taxa de desemprego que caiu aí para 6%. Quem gostaria de algumas indicações de ações para se trabalhar, podem marcar aí. Todas essas empresas que eu vou passar para vocês são todas opções para compra, tá? PayPal, com o objetivo para chegar a 260 dólares. A Oracle, também uma compra, com o objetivo para chegar a 74 dólares. A Microsoft, também está com um bom, excelente momento para compra, ela já está em máximos históricos, mas a operação seria para médio e longo prazo. A Amazon está com o objetivo de chegar a 3.180 dólares, o valor da sua ação, então é mais uma compra. E a Tesla, para quem não acompanhou, na sexta-feira ela fechou com uma queda de 6 dólares, e hoje ela abriu 46 dólares para cima do que ela fechou na sexta-feira. Então, o objetivo dela agora é para chegar a 822 dólares, é com certeza uma compra muito boa, e também Visa, devido aí a parceria que ela fez com a PayPal. Então, todas essas opções são como compras, tá? Vou falar um pouquinho do mercado de moedas, está um pouquinho quanto conturbado, então eu sugiro que todos vocês trabalhem mais com o mercado de índices, metais preciosos, ações, criptomoedas, e não movimentem tanto assim o mercado fórex. Nós temos algumas correlações em algumas moedas, onde nós fazemos as nossas análises, e a gente está percebendo que desde a última semana, essas correlações não vêm acontecendo como normalmente acontecem. Então, a gente tem algumas moedas que se apresentam muito fortes, por exemplo, o dólar está muito forte, o bitcoin também está forte, mas como ele faz comparação com relação ao dólar, são duas gigantes aí brigando, né? Então, está um pouquinho conturbado, mas vocês têm todas essas opções para trabalharem com metais, com índices, deixarem aí o mercado de fórex para quando melhorarem as coisas. Petróleo e ouro ainda se mostram em queda e novos patamares. Enquanto eu verifico mais algumas informações aqui para passar para vocês, vocês têm alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade. Claro, Adriano. Vamos lá. O Adriano pediu aqui para repetir as ações a serem compradas. Então, vamos lá. Paypal, objetivo a 260 dólares. A Oracle, com 74 dólares. Microsoft. Target. Amazon, com objetivo a 3.180 dólares. Tesla, objetivo a 822 dólares. E Visa, pelo menos com o objetivo 10 dólares acima do preço em que ela está sendo comercializado neste momento. Visa agora está a... 218, seriam 228 dólares. Vamos lá, Luiz. Luiz perguntou qual a tendência do petróleo é de baixa no curto prazo. Vou pegar aqui certinho a base para te passar, Luiz. Adriano, esses valores não. Não é previsão para hoje, tá? Trabalhar com ações, já é um... Dependendo do seu alvo, já é um... A gente tem que trabalhar curto, médio e longo prazo, né? Então, dependendo do nosso objetivo, isso já é uma operação para você deixar um tempo aberto, tá? Ok? Ok. E aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto